Você está fazendo todo esse esforço de estudo, estudo online, através aqui das aulas do Cursinho Popular, professor José Edilson de Góes. É sempre ótimo reencontrá-los. E o que temos para hoje? Claro, eu sou o professor Newton, professor de geografia. Para hoje o tema é urbanização. Indiscutivelmente, uma das experiências humanas mais intensas, ao menos nos últimos dois séculos. Isto mesmo é porque há, sim, uma correspondência, uma relação com uma das aulas anteriores da qual tratamos o tema industrialização. A urbanização moderna está, em grande medida, fortemente vinculada ao processo industrial. Note, nem sempre há países que vivem a experiência urbana sem ter, em mesma medida, uma experiência industrial. No entanto, originalmente, reafirmo. Há essa relação. E veja que é um fenômeno, de fato, muito intenso. A julgar pelas imagens aqui, fluxos, vivências, experiências. Mudamos, inclusive, nosso comportamento. Como nos compreendemos? Como nos relacionamos com o outro? O espaço urbano realmente é o principal palco para a maioria dos humanos presentes no planeta hoje. Vamos dar um passeio pela história da urbanização. E já começo apresentando um gráfico, para que, a partir deles, nós possamos, sobretudo, visualizar o pós-Segunda Guerra Mundial como um momento de grande impulso desse fenômeno de urbanização, que está fortemente vinculado à transferência de pessoas do campo para a cidade. Mas, aqui, eu quero aproveitar e chamar a atenção de vocês para o seguinte cuidado. Comumente, quando se conceitua urbanização, as pessoas tendem a dizer Ah, é a saída do homem do campo para a cidade. Note bem, você acabou de conceituar êxodo rural. A saída do homem do campo para a cidade não é urbanização. Urbanização é a consequência disso. Oh, muito bem, tem relação. E uma relação de causa e efeito. Ora, se o número de pessoas que habitam o campo reduz, porque se desloca para a cidade, o percentual de pessoas que habitam os espaços urbanos vai aumentando e superando, aos poucos, o percentual daqueles que vivem no campo. Assim, quando a maioria da população passa a morar em cidades, a gente diz que o país é urbanizado. Isso de uma forma clássica. Pois bem, por favor, não confundam. Não use um conceito de êxodo rural para urbanização, pois ela é uma consequência do movimento do campo para a cidade. Começamos bem, não? E isso vai acontecer de maneira muito intensa, especialmente nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, nos países pobres. É que a experiência de urbanização dos países que nós chamamos de desenvolvidos, os países ricos, ela é anterior. Lembra o que disse? Está vinculada ao processo industrial. Assim, simultaneamente, houve a Revolução Industrial e também houve uma Revolução Urbana nos países europeus que viveram essa experiência. Isso vai valer também para os Estados Unidos e até para o Japão. Para a maioria dos outros países, só pós Segunda Guerra Mundial. Por isso, o gráfico mostra aqui como o panorama mundial da urbanização evoluiu de 1955 até 2015. Em laranja, a barra vertical mostra uma população rural maior do que, em vermelho, uma população urbana no ano de 1955. E desde lá, vocês vão observar que a barra laranja vai reduzindo. O que significa? A população rural está decaindo. E a barra vermelha, na sequência, as barras, mostram uma expansão. De tal maneira que, em algum momento, sobretudo no início do século XXI, a população mundial, sim, está, em sua maioria, habitando os espaços urbanos. Isso significa outras mudanças. Ora, as pessoas que viviam mais ligadas à terra, trabalhando no setor primário, agora vão viver na cidade, trabalhando nos setores de serviços, nas indústrias, por exemplo. E, sim, é uma vida mais intensa, como aquela animação há pouco aqui colocada nos sugere. O fluxo, a intensidade, a ideia de que a cidade esquerda não para. Isso se dizia em relação a Nova Iorque no início do século XX. Isso se diz em relação a São Paulo aqui há algum tempo, de que São Paulo não para. Nova Iorque não para. É uma fluidez, é um fluxo, é uma intensidade interessantíssima, que gera oportunidades. No entanto, gera exclusões. Olha lá, digamos que é um efeito colateral da modernização urbano-industrial. Aqui nós temos 1900, ao centro 2001, aqui, mais à esquerda, 2015, a lista das cidades mais populosas. Note que a gente vai usar algumas expressões aqui. Por exemplo, megacidade. Você lembra o que é megacidade? Cidades que têm um número de habitantes com 10 milhões ou mais. Pois bem, essas megacidades não vão existir em 1900. Lembra? Nova Iorque era uma das cidades, juntamente com outros, que era a cidade mais populosa do planeta. Agora, em 2001, nós temos Tóquio, a região metropolitana de Tóquio, com 29 milhões. E, em 2015, esse número meio que estabilizou-se. Em algumas publicações, vocês vão encontrar ali 31 milhões. O fato é que Tóquio tem sido, desde o final do século passado, a cidade mais populosa do mundo. E o que a gente vai observar aqui? Bom, na primeira coluna, a maioria das cidades encontram-se em países desenvolvidos, porque foram eles os primeiros a se industrializar e se urbanizar. Tudo bem. Porém, a partir de 1955, olha lá o gráfico anterior, lembram? Vocês vão observar que o processo de urbanização acelerou em países pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimento. E, já em 2001, quando você olha a lista que apresenta as cidades mais populosas, a maioria dessas cidades estão localizadas em países pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimentos, como você queira rotular. O processo foi rápido e, portanto, mudou consideravelmente em um século a configuração urbana mundial com as cidades mais populosas, megacidades e vejam que todas elas têm mais de 10 milhões de habitantes. São grandes cidades, são grandes desafios, são grandes problemas, grandes recursos em capital e humanos tecnológicos para superar as adversidades, os desafios que esses emblemáticos espaços megacidades têm a nos, digamos, às vezes intimidar, às vezes desafiar, compreendem? Muito bem, e dados de 2015 a confirmar que a maioria das cidades continuam, sim, das grandes cidades, megacidades, localizadas no mundo pobre. É tendência. Há um outro detalhe que aqui pode ser incorporado. Pense bem, o ritmo de crescimento populacional nesses países de menor nível de desenvolvimento, dali nos anos 50 para cá, foi muito mais elevado. Isso também vai contribuir. Não é só a cidade que atrai, o campo que expulsa, é também uma população que se reproduz rápido. E é interessante. Vale também inserir aqui, embora não esteja na tabela, as cidades de porte médio, o que inclui cidades como Caruaru, Campina Grande. Centros de médio porte também vão se configurar nas últimas décadas. E eles são importantes, influentes no seu entorno. Repito, não são megacidades, não são regiões metropolitanas. No entanto, tem um poder de dinamização em relação ao seu entorno bastante expressivo. É uma tendência da urbanização agora no século XXI, particularmente em países como o Brasil. Que as cidades de porte médio, inclusive, têm um ritmo de crescimento mais acelerado do que as grandes cidades. É tanto que se fala do processo de desmetropolização. Olha, estudamos bastante a formação das regiões metropolitanas. As metropolizações, perdão. Ora, agora a gente fala de um movimento ou de uma realidade inversa. Não significa que as metrópoles estão se desfigurando, deixando de existir e vão sumir. Não, mas perderam o poder, a capacidade de atração, que era grandiosa no passado. E não conseguem atrair tanto como antes. E o ritmo de crescimento, consequentemente, é desacelerado. Muito bem. Podemos associar também ao processo de distribuição, redistribuição, desconcentração da atividade industrial. Uma vez que as pessoas migram, sobretudo hoje, entre cidades. As migrações, predominantemente, dão-se, no caso brasileiro, entre cidades. Não mais do campo para a cidade. Muito bem. Note bem, é aí outra dica, viu, com relação ao êxodo rural. Ele foi muito forte, impactante, até as décadas de 80, início dos anos 90. De lá para cá, não estão os brasileiros, em maior número, deixando o campo para a cidade. Estão deixando uma cidade para outra cidade, porque o que buscam? Oportunidades de ocupação e renda. E essas oportunidades, normalmente, estão nos centros urbanos. Seja pelo processo industrial, seja, sobretudo, pela prestação de serviços. As diversas atividades prestadoras de serviços contratam esses trabalhadores. Muito bem. Olha lá, temos já uma questão. Com base na análise daquele gráfico. Olha lá, mostramos o gráfico, como evoluiu a população urbana, a população rural no mundo. Depois, mostramos as cidades mais populosas, inserimos o conceito de megacidade e que essa lista vai sendo alterada na medida que o tempo foi passando, em 1900, 2000 e em 2015. Com base nisso, temos que o século XX apresentou o mais rápido processo de urbanização conhecido pela humanidade, fazendo com que, ao final deste período, a população mundial já fosse majoritariamente urbana. Foi uma das informações que eu coloquei. E aqui reafirmo, foi mesmo muito acelerado o processo de urbanização em países como o Brasil, também México, África do Sul, Cairo, para que a gente tenha outros exemplos fora do Brasil. E essas cidades não estavam preparadas para abrigar todos. Daí, os problemas são inevitáveis. Você tem as segregações espaciais, você tem uma relação centro-periferia, você tem a favelização, as dificuldades de atender às demandas estruturais, a infraestrutura social, com educação, saúde, transporte, saneamento básico. As cidades cresceram muito rapidamente, sem a menor capacidade de a todos que estão a chegar à cidade oferecer esses serviços satisfatoriamente, ou seja, em quantidade e qualidade no tempo adequado. Portanto, informação correta. Olha a segunda, as megacidades, eu tratei desse conceito, olha só, com mais de 10 milhões de habitantes, até aí, de boa, correto, é assim mesmo a megacidade, se concentram majoritariamente nos países onde o processo de industrialização clássica, alto lado, industrialização clássica, é aquela que ocorrera na Europa, por exemplo. E nós vimos que hoje as megacidades estão predominantemente nos países pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, de menor nível de desenvolvimento, rotule como você desejar, como for conveniente. Pois bem, e não estão presentes, predominantemente, majoritariamente, em países de industrialização clássica. Isso não. Já fora assim. Por isso, falsa essa informação. A terceira é de que os países subdesenvolvidos, em grande parte, agrários, apresentam um crescimento mais acelerado de suas metrópoles do que os países centrais mais urbanizados, motivo pelo qual o maior número de megacidades tende a se manifestar ou intensificar nesse grupo de países. Vocês estão lembrados que, no gráfico, na tabela colocada, listando, em 1900, as cidades mais populosas, Londres aparecia no topo com 6,6 milhões de pessoas? Pois bem, aquilo era 1900, 1901. Vocês sabem, aproximadamente, qual é a população de Londres? Hoje, não chega a 9 milhões. Fala-se em 8 milhões e alguma coisa. Note bem, um século depois, cresceu. Mas nem tanto. Vocês sabem, naquele mesmo ano, 1900, qual era a população de São Paulo? Não passava de 240 mil indivíduos. Hoje, meu Deus, São Paulo tem aí a região metropolitana beirando os 20 milhões. Olha lá, mais ou menos 20 milhões. Então, percebe que foi muito mais acelerado em países subdesenvolvidos? Em bem menos tempo, tornou-se urbano e em uma velocidade estonteante. Muito bem. Vamos lá. Na quarta... Ah, então, veja só. A terceira que os países subdesenvolvidos, em grande parte, agrários, olha lá, a população pobre, tem, sim, um crescimento mais acelerado. Com o exemplo que eu falei, comparando aqui, inclusive, Londres e São Paulo, creio que isso tenha sido esclarecido. A última informação, que o crescimento explosivo das cidades no terceiro mundo transfere a pobreza presente no campo para as suas metrópoles, cujo crescimento é concomitantemente com a falta de infraestrutura, desemprego ou subemprego, aumento da violência, surgimento de favelas e outros tantos problemas, geralmente denominados de urbanos. Como afirmamos, a cidade não estava preparada para receber tanta gente. Um detalhe, nem sempre a expressão terceiro mundo, que foi criada ali pós-segunda guerra, sobretudo, é utilizada. Mas aqui, por hábito, a gente vai entender que é um mundo subdesenvolvido. Muito bem. Essa, portanto, é a sequência. Pessoal, aqui eu aproveito para, diante da última informação, o que foi listado aqui na última informação como problema denominado urbano. Olha lá, violência, subemprego, desemprego, falta de infraestrutura ou infraestrutura inadequada, surgimento de favelas. Peraí, a cidade, mais que cresceu, a cidade inchou, a cidade passou por um processo de macrocefalia. Isso significa um crescimento exagerado. E aí você tem também outras manifestações dessa macrocefalia. Você tem as pessoas subempregadas nos semáforos, ofertando algum produto aos condutores de veículos ou transuentes. Você tem pessoas colocando pequenos negócios em suas calçadas pelos bairros, ofertando algum serviço de limpeza. Ou seja, não há emprego para todo mundo. A cidade não foi preparada para acomodar, brigar, assentar, albergar as pessoas de maneira adequada, o que significa dar-lhes oportunidade. Essas são as marcas da macrocefalia, da hipertrofia urbana. E note que não são exclusivos, esses problemas não são exclusivos das grandes cidades. As regiões metropolitanas vão experimentar isso em maior número. No entanto, cidades de Porto e Médio, como Caruaru, Campina Grande, já referidas aqui, e até menores, vivem a experiência dessa macrocefalia. Na resposta, portanto, nós vimos que apenas a primeira, a terceira e a quarta são corretas. Há uma outra questão, o espaço urbano é o nosso foco e sua formação são objetos de estudo de um importante ramo da geografia, denominado geografia urbana. Quando esse ramo se dedica a estudar a urbanização brasileira, é um caso específico, por exemplo, constata-se uma série de aspectos que se configuraram, sobretudo, após a década de 1940, do século passado, e ganhou força a partir de 1950, como disse para vocês. Então, vamos ler com atenção aqui e vamos identificar, vamos ver o que podemos concluir de cada uma dessas informações, se são acertadas ou não. A primeira é que, na década de 1970, conforme informações do IBGE, dados oficiais, não vamos parar, eu acho, não, aqui é comprovado, se liga nisso. A população brasileira tornou-se mais urbana e, a partir desse momento, não houve mais regressão das taxas de urbanização do país. É uma informação correta. Em verdade, se afirma que, a partir de 1965, o Brasil passa a ter mais de 50% de seus habitantes morando em cidades. Portanto, já é um país urbano. 1965, não é para decorar data, ano, não, mas é uma referência nesses estudos sobre a urbanização brasileira. E, sim, de lá para cá, não houve, em nenhum momento, uma redução da urbanização. Tipo, em 1965, 51% dos brasileiros estavam morando em cidade. Em qualquer outro momento, baixou para 50%. Ah, não, chegou a 80%. Ah, no outro momento, caiu para 78%. Não, em nenhum momento houve regressão, houve desaceleração. É outra dinâmica. Regredir é reduzir, não é o caso. Por isso, a informação está correta. Mas, anote, houve desaceleração. Muito bem, a produção do espaço urbano no Brasil seguiu muito mais os ditames do quadro natural, como, por exemplo, a existência de amplos vales fluviais e a topografia de áreas planáuticas, do que mesmo da ação do capital. O que está sendo afirmado aqui, pessoal? Que a natureza foi muito mais influente no processo de urbanização brasileira do que a dinâmica econômica. E nós sabemos que não. Imaginem um exemplo aqui que me veio à mente. Falava-se no período inicial da colonização, um pouco depois de iniciado, que interiorizar era complicado. Interiorizaram os humanos e suas atividades, porque no sudeste, por exemplo, o relevo, a topografia, o planalto, iria impedir, dificultar essa interiorização. Ora, mas bastou descobrir ouro que esqueceram isso. Então, percebam como o quadro natural pode ser uma desculpa, mas não é efetivamente uma real parede, um real obstáculo a esse processo de interiorização. Então, é mesmo a concentração econômica no sudeste que atraiu tanta gente. Independentemente se o relevo é de maior cota ou menor cota altimétrica, a economia falou mais alto. E não o quadro natural, por isso a informação é incorreta. A terceira informação, um determinado conjunto de cidades brasileiras interligadas entre si, a partir do sistema de serviços, transportes e comunicação, poderá ocasionar um fato que, em geografia, é designado como rede urbana. O que é uma rede? Rede de pescador. Pensa, nylon, nós, e aí vamos pescar. Então, as cidades seriam esses nós da rede. A conexão que há entre uma cidade e outra, ou as conexões, você tem da linha de transmissão de eletricidade, a fibra ótica, depende do caso, uma estrada, um caminho, uma rodovia, e tudo isso é o papel feito pelo nylon, entre aspas, aqui, conectando, permitindo fluxos entre essas cidades, e, por isso, podemos falar em rede urbana. Esse conjunto que, entre as cidades, permite o quê? O fluxo de pessoas, recursos, outros, informações, mercadorias, capital e tudo mais. Ora, o crescimento populacional e o acelerado processo de urbanização acarretaram o aumento das médias em grandes cidades brasileiras, mas se deve considerar também o fato de que o território brasileiro é marcado pela forte desigualdade regional na distribuição da população e das atividades econômicas. O sudeste, o centro-sul do Brasil, indiscutivelmente, concentra muita gente, recursos e contrasta com o norte. E não são apenas diferentes, são desiguais mesmo, porque há diferença. O que é que é diferente? Vamos lá, pluralidade, somos diferentes. Agora, aqui é desigualdade, porque você tem muito mais riqueza concentrada ou não, em detrimento do outro, inclusive. A última informação, que a reconfiguração do espaço urbano no país não recebe diretamente as influências das novas funções. Claro que recebe. Imagina os tecnopolos, é uma nova função. Imagina os serviços, agora, cada vez mais, utilizando equipamentos eletrônicos. Então, há outras funções. As cidades não são algo estéreis, estáticas, engessadas. Elas também incorporam e estimulam dinâmicas que as transformam. Muito bem. Por isso, a informação é dada como falsa. Nesse caso aqui, mais uma vez, a gente falava lá da população mundial, agora no Brasil, mostrando como o percentual de população urbana e rural estão aqui postos. Perceberam que a população rural até 60 superava a urbana? Mas aqui no meio, 65, a urbana já supera a população rural. E 70, como foi afirmado, a maioria já é habitante do espaço urbano. Esse mapa aqui mostra a rede urbana brasileira, a conexão entre as cidades, essas conexões entre as regiões. E veja que é uma rede descontínua, porque boa parte das redes, boa parte dos esforços brasileiros deram-se para... Meio que se esqueceu, meio que não cuidou de si. do que chegar a Nova Iorque, a Miami, partindo de Recife, em mais tempo, em menor tempo, quero dizer, do que chegar a Manaus. Olha lá, é uma rede urbana um pouco deficiente, concordam? Descontínuo, deficiente, apesar da modernização econômica no Brasil. Aqui mais uma questão para a gente se aproximar aí da conclusão do nosso encontro. E temos, na grande cidade há cidadãos de diversas ordens ou classes, desde o que de fato recursos pode utilizar a metrópole toda, até que, por falta de meios, somente utiliza parcialmente, como se fosse uma pequena cidade, uma cidade local. Dessa forma, a rede urbana e o sistema de cidades também têm significados diversos, segundo a posição financeira do indivíduo. Há, no extremo, os que podem utilizar todos os recursos ali presentes. Em outro, há os pobres de recursos que são prisioneiros do lugar, isto é, dos preços da carência local. Para estes, a cidade ou rede urbana é uma realidade pertencente a um sonho insatisfeito. Por isso, são cidadãos diminuídos, portanto, incompletos. Ora, nós temos cidades dentro de uma mesma cidade. A cidade de quem mora num bairro de melhor infraestrutura, que, tendo maior renda, tem melhor qualidade de vida, não é a mesma cidade para quem mora na periferia, destituído de acesso a esses recursos. Muito bem, aqui no estudo das cidades, qual das alternativas a seguir melhor espelha os aspectos mencionados no texto? Vamos direto à resposta? Vocês vão observar que a letra C, o espaço urbano, é amplamente dominado por agentes hegemônicos, dominadores, controladores, que direcionam os investimentos para seus interesses, organizando o tráfico de veículos particulares, informação e energia. Relegam, assim, investimentos sociais, excluindo os pobres da modernização. É um efeito colateral da modernização. Há exclusão. A cidade que exclui. A cidade que nem sempre afaga, mas violenta boa parte dos excluídos. É isso que o texto, de certa maneira, nos propõe. Pessoal, foi ótimo reencontrá-los. Tivemos a oportunidade agora de falar um pouco do importante processo de urbanização que o mundo e o Brasil viveram desde a Revolução Industrial. No caso do Brasil, ao longo do século XX. Mais uma vez, digo que foi, de fato, ótimo reencontrá-los virtualmente. E deixo aqui um forte abraço. Até o próximo encontro.